Então, vamos mostrar agora, nessa aula, a parte dos ensaios de dureza. A gente vai ver três tipos de ensaios de dureza. O ensaios de dureza roca, o ensaios de dureza vickers e o ensaios de dureza brilho. Vamos utilizar o mesmo material que a gente está usando lá no ensaios de tração. Ou seja, o mesmo material que a gente fez no ensaios de tração a quente, o ensaios de tração na temperatura ambiente, brincou lá com o negócio do limite de escoamento descontínuo, a gente vai testar a dureza que a gente tem. O ensaios de dureza muda um pouquinho o conceito. Até agora, a gente viu a aplicação de tensão uniaxial no corpo de prova. Medimos resistência mecânica e limite de escoamento no ensaios de tração. A gente viu a aplicação de uma pancada no corpo de prova encalhado numa temperatura baixa, que foi o Sharpie. Medimos até na cidade. E agora a gente vai medir a dureza, que tem uma relação direta com o limite de resistência do material. A dureza tem conceitos diferentes dependendo de quem está aplicando. Se a gente for falar com o cara da minerologia, ele vai falar que a dureza é a resistência ao risco. No caso da metalurgia, a dureza vai ser a resistência à penetração. Então, todos os ensaios de dureza que a gente vai falar aqui, a gente vai ter um penetrador, que vai ser utilizado para fazer uma indentação no material, e uma determinada carga. E o que a gente vai medir é a profundidade dessa indentação, que vai ser medida de uma maneira direta ou de uma maneira indireta. O corpo de prova de dureza está sendo a cabeça de um corpo de prova de tração, que a gente cortou, preparou aqui a superfície. E as duas superfícies do corpo de prova, elas têm que estar paralelas, para a gente poder fazer um ensaio lá de dureza. E a gente tem que ter uma espessura que seja capaz de não marcar do outro lado. Nesse nosso caso aqui, a gente tem uma espessura razoável aqui, e não vai ter marcação do outro lado. Ou seja, eu não posso ter uma amostra muito fininha, que a impressão que eu faço de dureza vai aparecer lá do outro lado. O ensaio de dureza é um ensaio de penetração, onde eu tenho um penetrador, uma carga, e depois eu meço a profundidade de penetração. Eu posso medir essa profundidade de penetração de uma maneira indiretamente, onde eu meço a impressão na superfície do meu corpo de prova, e aí indiretamente eu estou medindo a profundidade de penetração. Ou eu posso medir diretamente através do relógio comparador, e aí é que surgem os diferentes ensaios de dureza, onde a gente está mexendo. Quando a gente mexe com a carga, com o tipo de penetrador, e com a forma de medir essa profundidade de dureza. A dureza rocker utiliza cargas pré-determinadas, 150 quilos ou 100 quilos, usa um penetrador de diamante para carga de 150 quilos, e um penetrador que é uma esfera de 1,59 milímetros de diâmetro, que é na verdade 1,16 da polegada, para fazer a dureza rocker B com uma carga de 100 quilos. Dureza rocker B para valores de dureza mais baixo, resistência mecânica mais baixo, dureza rocker C para resistências mecânicas mais altas. A gente vai ver que 20 rocker C equivale a 100 rocker B. Então, quando eu tenho valores menores do que 20 rocker C, eu vou utilizar a escala B. Se eu tenho valores maiores do que 100, eu passo a utilizar a escala C. Isso aqui determina se eu uso a C ou a B. Ou seja, 20 rocker C é igual a 100 rocker B. Essa pré-carga de 10 quilos, que com isso eu elimino o problema da rugosidade superficial, do problema de superfície do material. Aplico a carga principal, retiro a carga e leio direto o valor de dureza. Então, o valor da dureza vai estar lá no relógio, no relógio de incomparador, que tem uma escalinha invertida, que vai me dar direto com a profundidade de penetração. E essa profundidade de penetração, ele associou um número, que é o número que vai me dar a dureza. Então, eu tenho lá penetração muito grande, valor de dureza baixo. Penetração muito pequena, valor de dureza alto. Por isso que o mostrador aqui é invertido. Então, a gente tem um ensaio rápido, que hoje é largamente utilizado. No ensaio de dureza rocker, a gente tem um penetrador, que pode ser ou com um cone de diamante, ou ele pode ser uma esfera. Então, se for para materiais muito duros, a gente usa o cone de diamante. Para materiais mais macios, a gente usa a esfera, que é uma esferazinha com um 16 da polegada de diamante. Uma esfera bem pequenininha. E a carga que a gente usa, no caso da dureza rocker B, que é o que usa a esfera, a gente usa uma carga de 100 kg. E esse ensaio, a gente aplica uma pré-carga de 10 kg. E aí, quando a gente... A gente tem um relógio comparador aqui, invertido também. Quando ele vai aplicar a carga, quando a gente terminar de aplicar a carga, que ele retirar a carga, o relógio mostra direto o valor da dureza. As cargas estão lá atrás. Está vendo? As cargas estão lá atrás. No caso do ensaio de dureza rocker B, a gente está usando aqui o penetrador, que é a esferazinha de aço, com um 16 da polegada. E a gente está usando uma carga de 100 kg. Então, André, primeiro, vai aplicar a pré-carga, que é uma pré-carga de 10 kg. Quando aquele pontinho vermelho encostar lá na... Já naquele pontinho vermelho, pontinho menor, nós chegamos na carga de 10 kg. Né? A escala... Esse relógio, ele tem dois mostradores. Uma escala vermelha, onde a gente lê a dureza rocker B. E uma escala preta, onde a gente lê a dureza rocker C. Nesse caso nosso agora, a gente vai ler na escala vermelha. Tá? Aí, ele vai agora aplicar a carga principal, que são de 100 kg. Ele espera um pouco até a carga lá. A carga está sendo aplicada. A alavancazinha vai descendo. Aí, já aplicou a carga toda. Ele vai agora retirar a carga e medir o valor da dureza. A gente teve, ó, 72 rocker B. Mede direto ali, ó. 72 e uns quebradinhos, né? Rocker B. Tá? A gente nunca faz uma única medida de dureza. A gente faz sempre mais de uma medida. E a gente tem que observar, pra poder tirar uma média, a gente tem que observar que a distância entre essas impressões de dureza, elas têm que ser em torno de, em torno de 3 a 5 impressões, o tamanho da impressão. O André reposicionou o corpo de prova, vai fazer mais uma carga, mais uma impressão. Ele já aplicou pré-carga lá com os 10 kg, e agora ele vai aplicar a carga principal. E a gente vai ver lá a alavanca, que ela vai descendo e aplicando a carga principal lentamente no material. Tá vendo? E o ponteiro ao mesmo tempo tá se mexendo ali, ó. Aí a alavanca ainda tá aplicando a carga, o André vai aguardar alguns segundinhos depois que ela aplica a carga, e aí então agora ele vai retirar a carga e a gente vai ler o valor da dureza. É, novamente, mexer um pouquinho, deu agora sessenta e sete. Tinha dado setenta e três, setenta e sete. Tira mais uma masculina. Então agora vamos aplicar de novo. Sessenta e sete de novo. Vamos fazer uma terceira impressão, a gente vai jogar aquela primeira impressão fora, e eu vou explicar exatamente por que a gente vai jogar a primeira impressão fora. Deu de novo sessenta e sete. Deu sessenta e sete novamente, né? E vamos fazer a nossa terceira impressão. Deu sessenta e seis. Então, é, então a gente tem três impressões. Sessenta e sete, sessenta e seis, sessenta e sete. A primeira impressão que deu setenta e três, a gente vai jogar fora por quê? Porque a gente teve uma acomodaçãozinha ali dos nossos, dos nossos penetrador, do forro de prova, da estruturazinha ali toda ali do ensaio, né? Então, sempre a primeira impressão a gente pode descartar. Então, a gente fez três e o tom de sessenta e sete, sessenta e sete. Então, aqui a gente está vendo o tamanho da nossa impressão de dureza Rock O.B., tá vendo? No material. Tem umas impressões de dureza que não é material, tá bom? Bom, nesse outro equipamento aqui, a gente vai mostrar como funciona a dureza Vícaris. A dureza Vícaris é uma dureza onde a gente vai medir indiretamente a profundidade de penetração, medindo o quê? Medindo as diagonais da marcação, da marca que fica no corpo de prova. Eu uso um penetrador que é uma pirâmide de diamante com a base quadrada e um ângulo entre as faces de 136 graus. Como ele é uma pirâmide, ele vai poder entrar sempre dentro do material, qualquer que seja a carga. Isso faz com que eu possa aplicar tanto cargas muito pequenas como cargas muito altas. E aí eu meço, na verdade, a diagonal da impressãozinha que fica lá. Mexo essa diagonal e entro numa outra formuleta aqui e calculo o valor da minha dureza Vícaris, tá? Eu posso usar durezas muito pequenas como um quilo, né? Dez gramas. E isso vai me proporcionar que eu possa fazer uma indetração numa região muito específica do meu material, até dentro de uma determinada fase para ver qual é a dureza daquela região. Então, ajuda bastante aí na análise de materiais também. Então, o André já posicionou lá o nosso corpo de prova. Vai colocar lá uma carga, nesse caso, de dez quilos. Nós vamos fazer uma dureza que a gente vai chamar de HV10, que é a dureza Vícaris com dez quilos. Ele vai fazer a impressão e vai medir as diagonais. No nosso equipamento aqui, a máquina calcula automaticamente o valor da dureza depois que eu ponho o valor da diagonal aqui. Enquanto que tem outros equipamentos que não calculam, você entra numa tabelinha, olhando aquela formuleta lá que a gente já viu lá na aula anteriormente. Entra na formuleta e calcula o valor da dureza Vícaris. Uma pirâmide de diamante de base quadrada, ângulo entre as faces de 136 graus. Esse penetrador, como ele é uma pirâmide de diamante, ele permite que a gente use qualquer tipo de carga, sem ter que mudar o penetrador. Então, eu posso fazer tanto com dez quilos, como eu posso fazer com cem gramas, como eu posso fazer com uma carga mais alta, tipo, duzentos quilos, cem quilos, não importa. No nosso caso aqui, esse equipamento aqui, a gente vai fazer com dez quilos. Então, vamos lá, o André vai aplicar a carga, ó, colocou o penetrador antes, é, como é uma medida, só antes de aplicar a carga, né, como é um equipamento que eu preciso ver a penetração, né, ver a marcazinha que ficou no corpo de prova e poder, pra poder medir a diagonal, eu tenho todo um sistema óptico também do meu equipamento. Então, eu tenho aqui, ó, uma ocular, lá, o que estava posicionado antes era uma objetiva, e agora o André trocou da objetiva pra o penetrador, né, André. Então, ele vai lá, dá o Enter, ela vai aplicar o corpo de prova, tá aplicando a carga, né, aqui eu não tenho pré-carga, né, lembra que na roca eu tinha uma pré-carga, aqui eu não tenho, tá bom, tá descarregando, né, ela tá descarregando, né, ela tá descarregando, ela aplicou a carga, tá descarregando, e aí a gente agora vai medir. das diagonais, vamos medir as diagonais. Ele já, ele já mediu aqui as duas impressões, ela apareceu aqui, ó, 351,687 micrometros, e aí isso vai dar uma dureza de 150 HV10, né, de 150 HV10, tá. O brilho, ele utiliza uma esfera de aço, essa esfera, ela tem aplicado uma determinada carga, ela faz uma penetração no material, e eu meço indiretamente, porque eu meço o diâmetro dessa penetração. Eu utilizo, então, o diâmetro da esfera e o diâmetro da impressão, e eu entro numa formuleta e calculo um valor de dureza, um valor de dureza brilho. Eu tenho aqui uma limitação, que é o quê? Eu preciso enxergar bem essa impressão, então eu preciso de uma preparação para eu poder enxergar a impressão. Eu vou ter uma carga entrando no meu material, significa que essa impressão, ela só vai aumentar até eu chegar no diâmetro da esfera. Depois que eu passo do diâmetro da esfera, ela não vai aumentar mais. Então, mesmo que ela penetre mais, ela não iria aumentar, eu teria que mudar, passar para uma esfera maior. Então, eu preciso, para poder, para as durezas que eu meço serem equivalentes, eu preciso manter uma relação entre a carga aplicada e o diâmetro da esfera. A dureza brilho, só relembrando, a gente usa uma esfera de aço, né, como penetrador. E como a gente usa uma esfera de aço como penetrador, precisa ter uma relação, não é igual a dureza vírus, que a gente pode usar qualquer tipo de carga. A gente vai ter que ter uma relação entre a carga e o diâmetro do penetrador. Manter uma relação constante entre a carga e o diâmetro do penetrador, que é aquela formuleta que a gente viu lá, lá quando eu estava explicando no ensaio de dureza. Então, o que vai acontecer? Aqui a gente vai estar usando um penetrador que tem um diâmetro de 2,5 milímetros, e uma carga de 62,5 quilos, tá? E aí a gente vai fazer uma penetração e vai... De novo, aqui a gente tem que ter um sistema óptico, e aí a gente aqui nesse visor, a gente vai medir o tamanho, o diâmetro da penetração, que a nossa penetração agora é circular, tá? A gente aplica a carga, aí na hora que ele aplica a carga, esse braço aqui vai subindo, à medida que a carga vai penetrando lá no material, né? Quando o braço acabar de subir, ele vai aguardar aí em torno de uns 5 segundos, vai abaixar, alavantar novamente o braço, aí o que vai acontecer? O penetrador vai descarregar e ao mesmo tempo vai voltar a lente para cima da onde estava a impressão. Então, ó, o penetrador acabou, o André baixou lá, ó. Voltou a lente, agora então ele vai medir a penetração. Olha lá, uma esfera, onde ela vai medir essa esfera. Olha lá, a penetração aparecendo lá. É uma esferazinha. A gente tem um micrômetro também ali acoplado, ele mede o diâmetro, aquela tela, ela permite que ele faça um certo tilt nela assim, inclina ela para um lado ou para o outro, para poder botar a linha certinha no geranto da penetração. E qual o valor da dureza? 128 brilho. 128 brilho. Ele mediu a dureza, mediu o diâmetro, depois de ter medido esse diâmetro, ele entrou numa tabela, que nada mais é do que tabelou, aquela, aquela, a formuleta lá da dureza brilho. E aí aparece lá o valor direto da dureza. Então, observando aqui, a gente vê onde a impressão, o tamanho da impressão da dureza Vickers HV10 e o tamanho da impressão da dureza Roque ou B que a gente fez ali. Às vezes, a norma diz que tem que ter um determinado valor de dureza brilho ou um determinado valor de dureza Vickers ou que tem que ser feita a dureza Vickers com uma determinada carga, como é, por exemplo, essa carga padrão aí que a gente usou aí de 10 quilos com a dureza Vickers é muito utilizado na avaliação de juntas soldadas, por exemplo. Então, tem que fazer a dureza HV10, então, com 10 quilos, bem determinada. Não é uma I. Ou então, o cara diz que tem que fazer a dureza Roque. Reparar que a dureza Roque teve a aplicação da pré-carga que tem a função de eliminar a rugosidade superficial. Porque, como eu não preparo bem, não existe uma necessidade de uma preparação grande do corpo de prova, como no caso da Vickers e da Brine, que eu tenho que praticamente polir o corpo de prova, eu tenho que aplicar a pré-carga para sair daquela rugosidade grande que eu tenho para depois aplicar a carga principal. Então, eu preciso, na verdade, da aplicação da pré-carga na dureza Roque. Relação entre as medidas de dureza. Não tem muita relação. É a relação empírica. Então, eu tenho escalas para determinados materiais, eu tenho tabelas que fazem uma relação entre o quanto é a dureza Vickers, qual é a dureza Brine, qual é a dureza Roque que eu vou medir nesses materiais. Faz uma relação, mas é a relação empírica. Não tem uma coisa matemática que diga isso daí. E também existe uma relação empírica entre as durezas, o valor de dureza e o limite de resistência. A dureza, então, como eu falei, ela se relaciona com a resistência mecânica do material. Então, existe uma relação entre a dureza e a resistência mecânica. Eu aumento a dureza, aumentando, vai aumentando também a resistência mecânica. E, evidentemente, vai diminuindo a dutilidade, o alongamento do material. Repara que, nesse gráfico aqui, não aparece a tensão limite de escoamento, porque a tensão limite de escoamento não tem uma relação direta com a dureza. Então, normalmente, quando eu meço a dureza do material, eu posso estimar o limite de resistência, mas eu não posso estimar com a medida de dureza o valor do limite de escoamento.